É com alegria que eu estou aqui para agradecer a cada um dos 2.382.265 votos que me deram. Muito obrigado. Sou um senador da República para continuar defendendo a vida e a família e todos os interesses maiores do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Deus o abençoe. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.